Vai estragando pra noite! Isso aí, ninguém vai estragar no seu dia hoje! Um homem desse tamanho! Ó você! Mas já se serve no bar, eles estão... Não tem Instagram? Não tem Instagram? O que é? Eu sei que não é possível nada Tá pegando o tênis ali Falando da bolsa Se não for ele diferenciar, não tem jeito né? Os namorados aqui Casal Você está ao vivo Você está ao vivo né? Tira a bicha inteira hoje mas Mas não deu 24 mil A pessoa já está embarcada Um beijo, obrigado É isso aí primeiro e depois... Passa! Vai comer! Dá um abraço nele para eu tirar mais foto! Felicidade! Tá bom, tá bom! Vamos! Bom, pessoal da Lúcia! Ontem foi a Flores! No túmulo dos soldados e dos conhecidos Um momento que imaginei Como seria bom estar com Flores no velório de funeral do Parque de São Marcos A gente nunca tem aqui... ... vai ser duas noites de risada garantida e diversão com Fernanda Souza e Tiago... 40 mil reais! 2 e 2! Daí nós dois, tu preparando os bebês... ... Guarqueiro e... Tô aqui no selo... É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Dinah. 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 Toque!